Abertura 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 O que é isso? 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 Não, não... Tem remédio? Tem remédio? Tem remédio? Amém! A gente vai dar uma coisa mais fácil. Não, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o que você tem? antiga Não dá um quadrado de quemou, não dá pra ver Aquele ou não vai ter? Aquele ou não vai ter que ir? Aquele ou não vai ter que ir? Quê é? E ele vai ter que ir? Eu não vou dar pra lá. Eu não vou dar pra lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos fazer essesイ buy-es para gente. É muito legal. Tem uma espécie de financiar? Sim, não vou pegar. Não posso ir. Não posso ir. Você vê esse alguém ali e swatches. Sim, sim. Agora você quer ir para o seu quarto? Sim, você quer. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL Não. Agora é assim. Você vai fazer isso? 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 Sim, sim. Sim, sim. Ok, você vai fazer? Olá! Olá, Dada! Olá. Dado bem? Bem. Olá. Dado. Olhe. Olhe. Olhe o olhe. Olhe a casa. Olhe o olhe. Olhe o olhe. Olhe. O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não. Não, não. Não, não. 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 . . . . . . Me manda um pedido? Me manda um pedido? Me manda um pedido? Sim. Ele está muito feliz. Eu acho que você não tem o jeito, mas não é isso. Você sentiu um pedido? E aquele que é? Sim. Um pedido de uma pedido. E um pedido. Eita é um trabalho Aqui tem um trabalho O direito O direito Eu tenho um louvor. Eu também tenho um uso de mim. Eu também tenho um louvor. Eu tenho um pedido com os meus clientes. Eu me disse que eu gostaria de ter uma louvorinha. mas não tomei porque eu tenho que eu tenho que eu tenho que fazer um agosto de prazer para poder eu estou antes de nós com isso eu tenho que foi não depois eu coloco meu trabalho eu estou com a sua vida eu peço todo eu não gostaria eu coloco eu coloco eu coloco eu coloco não vou deixar aquele vídeo mas é só o YouTube se está no link se não se achar não se achar Eu vou deixar agora eu vou deixar para o vídeo em relação bem no ponto da lição o nosso trabalho e o que eles fazem a gente vai fazer o que é isso? o que eles fazem eles fazem o que eles fazem o que eles fazem o que eles fazem então eu acho que o que eu estou com a cabeça quando eu estou com a cabeça em vez de mim, ele me ajuda alguns dos homens, eu não posso mas eu posso dizer que eu estou com a cabeça porque eu estou com a cabeça mas eu posso dizer que eu estou com a cabeça o nome da carreira O nome de ninguém Mas ainda que na qual eu digo que me passo Como que eu acho que como comiço claro que eu vou dizer eu não sou mas me deixo por que eu digo que eu vou dizer que eu tenho holidade de verdade O nome de玉 O nome de ninguém os joining carnalha Reality Deus amém que eu até o meu dia Meus de vida e trabalho e trabalhar Meus de vida é a ser feliz Meus de vida é tudo Meus de vida é a vida Meus de vida é muito feliz Para que eu gostaria de vida Mas eu não gosto de vida de Deus do que... não me dedicaria eu tenho sino de droga a direita a cara está na cabeça a pessoa é meu cara está na cabeça te dizer para você eu dos amigos você me disse eu a rapidez como Eu eu vou falar sobre o nome do Brasil, do Espanyol, do America eu vou falar sobre um nome do mundo, um nome de vocês eu vou falar tudo eu vou falar sobre todos os bianos de todos os bianos e todos os bianos de todos os bianos Para mim, todos os quais são, todas as pessoas, todos os quais são, todos os quais são. não é uma coisa que eu tenho que dizer eu não vou falar todos os que eu sou de mim e eu eu tenho muito a confiança se você é um homem se você é um homem sim, eu vou fazer a verdade Fátima é isso mesmo? é isso? é isso? pra fazer o caso eu estou a melhorar mas com o mesmo mesmo que alguns de меняrem talvez essa parte de mina porque a minha 생각 não me diga porque o mesmo como a coragem e a plastica são disponibilizes ou ainda tem Eu não quero fazer isso Mas eu não tenho que terá-lo Com o que eu já tinha? Mas eu também te terá-lo E... Talvez você possa me ajudar Para ficar mais fácil Mas eu não conheço Eu posso ter que terá-lo Eu posso terá-lo Espero que tudo é certo Mas eu não tenho que fazer Eu não vou fazer e muitos brasileiros ou os brasileiros ou os brasileiros que eu me solicite que eu gostei mas eu gostei mas eu o que eu gostei não gostei e inshallah é que eu gostei que eu gostei que eu gostei sempre sempre o nosso trabalho e sempre mesmo o mesmo e sempre o nosso trabalho o que eu gostei é o seu nascimento? eu gostei eu gostei Eu antes de pegar um barco, deixei dois barcos e vier, então esse mando vai deixar de cair de forma. Agora eu deixeiinho para a sua parte, mas pode deixar o que queria a sua parte, pois precisa de cair de cair de uma câmera linda. Essa parte é só que deve fazer, mas não é sozinha. mas o tempo é rápido mas o tempo é melhor com a paz com a paz eu vou te abar eu vou te dar tudo em todos nós agora o que está? agora o que está? 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 Eu vou deixar isso. Nós estamos com um momento, mas não sei. Mas não sei. Mas é o que eu quero. Mas é o que você quer. Então, você quer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. 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 Eu vou te dê. Vamos lá. Vamos lá. Calma. Vamos lá. Não, eu estou perguntando se o que você quer. Não. Vamos lá. Não. Vamos lá. Não, eu tenho uma dúvida, eu vou deixar aqui aqui. Sim! Os dois. Os dois. Os dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você quer? meu irmão meu irmão você não quer dizer sim sim eu sei que eu vou fazer uma coisa ela é ela é a verdade mas ela é a esquerda eu já disse O que quero mais fazer o que nós precisamos de quatro partes para se tornar o trecho Mas nós não podemos dê o trecho Mas eu digo que nós não temos o trecho Mas eu não tenho a nói que nós temos que aquele trecho Que aquele trecho, seu trecho, ele é o trecho Ele é sorte de que aquele trecho Ele é um trecho Ele é um trecho Isso é bonito Mas você também não tem uma folha A 쓰a Bacana Isso é gostoso Ele é um trecho Eu te olhei. O que você acha? Não, eu já estou fazendo um tiro. Temos que. Não, eu não sei. Vamos ver. Vamos conversar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que eu estou fazendo aqui. Vamos ver o que está fazendo aqui. Vamos ver o que está fazendo aqui. Não é mesmo? É um gul. Então é o gul. Sim, você vai pegar um gul. Então vamos lá para o gul. Vamos lá. Você é o gul, amor. Eu não vou pegar. Você está muito bem. Achei. Achei. Você está com uma peça. Você gosta de comprar? É bom Uma bai bai que não tem Não, não. Você pode fazer uma bai bai Ah, ah, ah alguma coisa que você quer fazer uma bai bai Ou você quer fazer uma bai bai ou você quer fazer um bai Ou você quer fazer uma bai bai Ou você quer fazer uma bai bai Um bai 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 Um bai bai Um bai bai E eu vou, eu vou, se me senti da cipcola. Vai, tází, pescola. Vai, tází, pescola. Vai, tází, pescola. E eu vou, eu vou, se me senti da cipcola. E eu vou, se me senti da cipcola. E eu vou, se me senti da cipcola. E eu vou, se me senti da cipcola. Vim, meu querido, eu vou, se me senti da cipcola. Eu vou, se me senti a cipcola. Vou, se me senti da cipcola. Naima. Jumbo. O que é? O que é que você tem que morrer? Ah, não. Você pode se sentir? Não, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você? Eu estou com um medo de ter um medo. Eu estou com o jeito. Eu estou com a vida. Eu estou com um medo. Eu estou com um medo. Obrigado.